Mas mano, tô com muito pouco tempo, muito pouco tempo, ferrou, ferrou completamente, ferrou, é gente Ai, eu tenho um pouco de tempo, eu ainda tenho um pouquinho de tempo, vamos tentar decifrar rápido Ó, tem três aqui cara, a Foxy saiu, não foi, a Tica saiu, não foi, Bonnie saiu, não foi, é o Fred, eu vou dizer que foi o Fred Senão eu morro, oh shit Não! Velho, comer queratica, velho, não fazia o menor sentido, mano